Olá gente, vou mandar aqui um abraço especial em primeiro lugar, a minha amiga Kelly, essa figura maravilhosa que está sempre presente com a gente aqui, Santa Teresinha, e buscando o melhor de todos, né, ela me pediu aqui, antes disso dê um abraço aí meu amigo Edson, né, grande metalúrgico, aquele abraço meu irmão, que é uma pessoa maravilhosa, conhecido como o preguinho, e que ela me pediu aqui para fazer a música, eu vou fazer aqui, essa música aqui para todos os internautas, né, do Criativa, Olá e Mãe, essa vai de coração, minha querida, tu me pediu, acho que tem uns dois dias, né, mas a gente na luta, naquela labuta, como diz o ditado, mas eu já vou fazer, viu? A Luquela, aquele abraço minha querida, bye! Aê, 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 aê. Quando está no período de junho, a gente vai fazendo forrazinha, e que é tão cura aqui, um abraço especial a todos os internautas do Criativo Online. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz Baranda e coração, nas terras onde passei Andando pelos cerdões, e dois amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e cavão Longe de casa chegou a ter mais e mais de sucesso E a saudade no coração E a saudade no coração Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz Baranda e coração, nas terras onde passei Andando pelos cerdões, e dois amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e cavão Longe de casa chegou a ter mais e mais de sucesso E a saudade no coração Longe de casa chegou a ter mais e mais de sucesso E a saudade no coração 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 Amém. Amém.